Mas que o governo já está pedindo para o Presidente da República até o decreto de estado de emergência, relacionando com a evolução e preocupação com a situação da pandemia do Covid-19, no Timor-Leste, nós já estávamos positivos. Mas a atividade de ar e repórter dele continua lá, mas que o funcionário Ronyan lhe acompanha, mas o capitão Ronyan continua até mais. A necessidade básica será no nível de garantia na fatim. Estou com necessidade básica para o povo Timor-Leste. Estou com necessidade básica para o povo Timor-Leste. Estou com necessidade para o povo Timor-Leste. Estou com necessidade básica para o povo Timor-Leste. Estou com necessidade básica para o povo Timor-Leste. Estou com necessidade básica para o povo Timor-Leste. declara que o rendimento de que também passa zero para a Caracabá e de que o nosso município. Tiver observação jornalista Zémen nota que o momento do transporte público e a capital de Lili menos Tébis compara o lor ontolo antes. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, Zémen.